Tuto, acorda! Acorda, você tá dormindo! Vamos fazer um vídeo pra galerinha! Fazendo qual? Da sua cozinha! Então vamos! Levanta daí! Não vai dormir não, agora não é hora de dormir! Agora tá de dia, né? Só que eu tô com sono! Ah, tá com sono! Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Canal! Que nós se inscrevamos no nosso canal! Galerinha, no vídeo de hoje, nós vamos o quê, Tuto? Mostrar a minha cozinha! Sim, porque a gente fez um vídeo, né, Tuto, do seu quarto, você lembra? A gente fez um tour pelo quarto da Tuto... Tava bagunçado, daí agora tá arrumado! Agora tá arrumado! Então nós vamos mostrar todos os detalhes da cozinha da Tuto! Não sei se tá bagunçado ou arrumado! Tá arrumado! Ela acabou de tomar banho, tá cheirosa! Tá linda, tá muito cheirosa! Por que você tá limpando meu beijo? Então vamos, você vai ajudar a mamãe? Eu vou mostrar! Eu vou gravando e a Tuto vai falando pra vocês... Eu vou mostrar pra vocês agora! E vocês acompanham, você vai falar... Aguardem! Você vai falar tudo o que que é, cada coisa, né? Então bora com a Tuto no comando! Ó, essa é a cozinha da Tuto, gente, de madeira. Tem os fechinhos rosa. Aqui, ela é muito fofa, porque ó, aqui tem o fechinho rosa. Aqui é em formato de coração. Fofura, você gosta de coração, Tuto? Ó, em formato de coração. Aqui, mostra, Tuto, o que que é isso aqui? Isso aqui? Não, aqui ó, o que que é esses fechinhos aqui é do fogão? Você liga assim, pra ligar o fogo, né? Eu vou fazer um bolo. Faz um bolo. E um fogo. Então mostra aí, o que que tem no seu forno? Começa pelo forno, mostrando pra eles. Gente, é quase um forno de verdade, ó. Pega os bolinhos, pra eles verem os bolinhos. Olha que bolinhos, coisas mais lindas, gente. Ele é fofinho, ó. Parece de verdade, né, Tuto? Assopra a vela. Assopra a vela. Assopra a vela. Por que que esse tá sem, né? O Thor que comeu, né, Tuto? E Thor. Ó, que lindinho, gente. Vou fazer um lanche. Muito fofo. Mostra aqui, mostra aqui, ó. Um franguinho na panela. Vai, faz o seu lanche. Cadê o lanche que você vai fazer? Faz, Tuto, né? Ó, ó, gente, aqui é o micro-ondas. Tem os números. Que fofinho, né? Que horas são, Tuto? Tá marcando uma hora aqui. Que horas são? É que não. É que eu tô fazendo um docinho. Você tá fazendo um docinho? Vamos ver esse doce. Olha que lindo, docinho deles. Isso, que mais? Ela está fazendo um bolinho e um franguinho. Uhul! Eu tô fazendo também um pão e um bolo. Nossa, que legal. E eu só vou comer. Olha o que temos aqui, gente. Eu vou fazer um ovo pra comer também. Tá bom, eu quero comer ovo. Ai, caiu a comida no jão. Não, não sujamos. Jesus amado! Vou tacar ovo em você. Que mentira! Olha essas panelinhas, gente. Um blocozinho aqui. Olha que fofura. Elas são metal? Não sei se é metal, não. Mas, ó, tipo, igual de verdade mesmo. Olha que fofurinha. Ai... Olha essa com tampinha. Só que pode ser... Muito fofo, né? Eu queria ter... Isso aqui é umas comidinhas. Eu queria ter uma cozinha dessa. Ó, o fundinho. Ela tem um papel de parede quadriculado. Eu que escolhi. Ai, ela coloca um paninho. Ela mesma coloca esse paninho aqui, ó. Porque senão fica quente. Nossa! Tem que pegar o paninho, senão vai queimar a sua mão, né, Totô? Eu deixo aqui. Meu Deus, tem que tomar cuidado, né? Tem que usar o paninho. Então usa o paninho pra pegar a panela. Nossa, que eu tenho que colocar no forno. Então tá. Temos um quadrinho aqui de donuts. Já tá pronto. Come a melancia, come a melancia. Faz bem pra saúde. Já tá pronto? Então vai. Tá pronto, Júlia. E tá muito quente. Nossa, então pega pra gente. Nosso papá. Me ajuda a pegar. Ah, você é moça. Pega o paninho. Aí, pegou. Vamos ter comidinha. Olha que fofura, gente. Eu fico de cara. Olha isso. Um leite. Temos um café. Temos o que mais aqui? Como acabar nessa mão? O que é isso aqui, Totô? Morango. Segura. Geleia de morango, Totô. Não, pega você. Temos aqui o açúcar. Temos aqui até um reloginho nó na nossa cozinha. Pra Totô não perder a hora, né, Totô? Quando você estiver fazendo papá, pra ela não perder a hora. Ó, aqui fica alguns talheres. Olha que fofura, gente. Ai. Muita fofura. Pra fazer um... Tô pra você fazer um bolo. Faz um bolo pra mim, mamãe. Não, filhinha. Filhinha, eu tenho que almoçar. Ai, ai, ai. Eu queria bolo. Filhinha, não pode fazer. Porque a mamãe que vai fazer. Então tá bom, mamãe. Você vai fazer pra mim depois? Sim. Ó. Mordido também. Aqui tem que tomar mal cuidado. Senão o Thor e a Kate... É mais o Thor, né? A Kate não morde. A Kate não morde, né? É só o Thor. Olha isso. Gente, eu fico de cara com essas miniaturas de cozinha. Segura. Olha o que eu ganhei. Eu ganhei um pão, gente. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui na mesa da Totô. Porque a gente já mostra a mesa da Totô. Então, essas fofuras. Ai, subindo aqui, temos sorvete. Olha aqui, gente. Filhinha, olha aqui. Eu tô fazendo almoço. Tá bom. Faz almoço pra mim, mamãe. Temos aqui sorvete. Olha que legal, gente. Eles são super fofinhos. Eu acho que é de TNT? EVA? Não sei dizer o nome, mas eles são bem fofinhos. Nossa. Tudo eu comprei na internet, gente. Olha que fofura. Uma leiteira. Ai, que abre, ó. Dá pra colocar coisinha dentro. Aí, subindo aqui, ó. Eu fiz esse quadrinho. Cozinha da Totô. Com os mitos da bonequinha. As bonequinhas que são a maior fofura, né? Esse liquidificador da Baby Alive. Que ela já estragou, né? Ela não. Alguém estragou. Ele ligava a luz, gente. Ligava a luzinha e tinha um negocinho lá dentro. E estragou. Enfim. Era muito fofinho. A água ficava girando e ficava com luzinha, sabe? Temos isso daqui, ó. Que é uma torradeira. Ó, você aperta. Você aperta aqui. Não. Ou sobe. É. Você aperta abaixo. Você sobe. Que é um liquidificador. Que é um liquidificador. Temos aqui um liquidificador. Não, liquidificador não. Uma batedeira. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Tá funcionando. Tem até água dentro. Ó. Mamãe. Ah! Quem colocou água aí, doutor? Ah! Vai cair água. Mamãe, deixa eu ligar. Mamãe, eu queria um bolo. Por isso que eu liguei. Eu vou fazer um bolo. Hum, então faça. Aqui temos o abajur. Eu já vou. Tô mostrando pra galerinha. Mamãe. Aqui em cima da cozinha tem isso aqui, que é o que fiz. Muito fácil, gente. Esse varalzinho. Tem uma cozinha aqui, é isso. Vou mostrar. Vamos mostrar dentro agora, doutor? Você vai me ajudar? Ela vai fazer seu bolo, hein? Ela tá fazendo comida pra mim. Deixa eu te ajudar, então. Pegada aí. Deus me livre. Cuidado. Coloca lá em cima. Ela não quer me ajudar a mostrar pra vocês, galerinha. Ela só quer fazer comida. Eu vou me ajudar pra vocês. Sério? E um bolo também. Bolo do quê? Eu só gosto de bolo de chocolate. Não tenho bolo de chocolate. Ah, eu gosto de chocolate. Tem conteúdo. Qualquer um. Vamos mostrar a mesinha da Totô? Tem qualquer um. Tem de morango, de chocolate, de torrada, qualquer um. Tá bom, eu quero, então. Qual você quer? Morango. Ai, eu sei, Paz. Que mentirinha. Tá, deixa eu mostrar pra galerinha. Olha aqui na mesinha dela, gente. Eu mandei fazer esses negocinhos de colocar debaixo do prato de crochê. Que fofinho. Aí ela coloca o pratinho em cima e fica fofinho, ó. Pra tomar um chá da tarde, literalmente. Olha esse negocinho de chá. Que fofinho. A gente coloca água e suco, né, Totô? A gente brinca de verdade. A gente faz piquenique, né? E bebe. A gente bebe de verdade aqui dentro, ó. A gente coloca água, suquinho. Essas xicarazinhas vêm junto, ó. Que fofinho. Esse aqui também, ó. É um mini coadorzinho pra fazer café. Temos aqui mais, mais xicrinhas, ó. Essa xicrinha que fofinha também. Esse bolo. Nossa, todo mundo tá comendo esse bolo. Olha que lindinho, gente. Fofinho também. Ai, tá caindo todo mundo. Ai, desculpa, coloquei. Olha que lindinho. Ai, muito fofinho. Esses... Pronto, doce. Esses pratinhos, gente, eu comprei. Eu comprei na lojinha. Esse aqui é pratinho de sobremesa. Aí eu fiz as bolinhas em adesivo. E fui colando um por um. Aí ficou de bolinha, ficou lindinho. Ó, esse donut. Que fofura. Muito fofinho. E são brinquedos que não quebram, ó. Ai, é TNT? Alguma coisa assim, gente. Não sei dizer. Mas esses brinquedinhos aqui, eles não quebram. Então dura muito, 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 muito. Tá fazendo arte aí, né, bonita? Não, tô fazendo almoço. 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 Agora eu vou mostrar dentro da sua cozinha. Pode? Eu pode. Então tá, vou mostrar dentro o que tem. Vamos ver se a Totô é organizada. Você é organizada? Sim. De verdade. De verdade? Então tá bom. Organizada. Olha os adesivos que ela colou. Não mandei colar. Colou um monte de adesivo na porta, né, bonita? É que eu gosto de colar aqui dentro. Vamos mostrar o que tem aqui dentro da cozinha dela. Várias frutinhas. Aquelas frutinhas que cola, ó. É muito fofinha, porque daí eles cortam com a faquinha. Várias frutinhas, ó. Melancia. Aqui tem esses ovinhos. Tá ficando quase prova. Ah, então tá bom. Tô esperando, tá? É um bolo. Olha que legal que eu tô fazendo. É um bolo? Um bolo com morango. Tá bom. Que eu não sei fazer um bolo com morango. E com isso? Tá bom. Eu vou provar depois, tá? Um pouquinho sal. É que tem bastante pros convidados. É? É? Ó os ovinhos, gente. Que fofura. Parece que tá de verdade, mas é de mentira. Aí esse negocinho de ovo eu peguei da gente mesmo, quando vai no mercado. Aí eu cortei e fiz assim pra colocar os ovinhos dela pra organizar. Tem essa caixinha de gelo. Que fofurinha. Fica aqui. Eu vou colocar. Então tá. Vai colocar gelo? Não, eu vou colocar a minha alinha. Então tá. Aqui na segunda portinha. Olha que fofura. Já começamos com uma fofura. Essa cestinha de mercado. Ai, que amor, gente. Eu vou comprar uma coisa. Só que tem que colocar na... A cestinha de mercado. Que fofura. Mostrar o que tem aqui pra vocês. Aqui temos margarina. Ai, gente. É muita fofura esses brinquedinhos de criança. Ó. Pãozinho e ele só em madeira. Ó. Não quebra. Pãozinho. Bolachinha, ó. É iogurte de mamão. Ai, tem até um Patrick aqui. Pizza. Hum. Deu até vontade de comer uma pizza agora, meu Deus do céu. Porque não pode, filhinha. Por que não pode? Porque ele não vai quebrar uma pizza. Ai, então tá bom, mamãe. Ai, quebrei tudo. Ai, tá lasquei. Filhinha. O quê? Temos pãozinho, outro chocolate, bolinho. Outro bolinho. Tenta uma bolinha aqui. Sorvete de chocolate, que é o preferido da Totô. Chocolate e uva são os preferidos da Totô, sabiam, gente? Barra de chocolate. Nossa, tá muito gostosa essa cozinha, hein? Então aqui ficam os docinhos. Eles ficam embaixo. E aqui temos o avental da Totô. A Totô tem um avental, ó, de docinho. Que é da cozinha, que ela às vezes usa. E aqui tá uma baguncinha, né? Esse aqui não é de cozinha, não. Não era pra estar aqui, não. Não, não. Uma flor e uma bolsinha cheia de brinquedo. Porque na última parte ela geralmente quase nem mexe. Então a gente coloca uma baguncinha e queimar. Então vamos fechar. E a última porta. O que que tem aqui, Totô? Ó, tá fazendo um bolo, gente, ó. Vamos mostrar o que tem aqui. Aqui tem alguns talheres da Totô. Ó, os pratinhos combinando com essas chiquezinhas aqui. Que fofura. Esse aqui eu comprei em loja de adulto, gente. A lojinha de adulto. É, qualquer lugar que eu vou e eu vejo alguma coisinha, eu lembro dela, eu levo. Ó, colherzinhas. Então é isso que eu tenho aqui. Esses copinhos, olha que lindinho. Muita fofura. Olha isso, sou viciada em comprar as coisinhas pra cozinha dela. Tacinha pra brindar, a gente brinda. A maioria eu encontro em loja de adulto, tá, gente? Ó, esse aqui é fofura. Esse aqui é pra tomar sorvete. Ó. Ainda bem que você comprou, senão eu ia pegar as suas coisas. Sério? Por que você ia pegar minhas coisas? Porque eu gosto de pegar as suas coisas, que é linda. Ah. Ó, essas panelinhas eu comprei antes de comprar aquelas, que elas são de madeira. Nossa! Tem até brigadeiro aqui. Brigadeiro porque eu... Deve tá vencido. Coloca no seu bolo. Vamos deixar aqui. Essas panelinhas de madeira são uma fofura também. Ó, eu comprei elas antes de comprar aquelas. Olha que fofura, gente. Muito fofa. Eu não dou conta dessas coisas, ó. Que lindeza. Ó. Só que daí elas sujam por dentro. É difícil de ficar limpando. Então é isso, gente. A cozinha da Totô. Acho que eu mostrei tudo. Mostrei dentro, mostrei fora. Então era mais isso, né, Totô? Eu tô velha, Totô. Por quê? Meu joelho tá doendo. É que você tá pegando igual a mamãe. Ai, corta, 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 corta. Eu não comi o nosso pano que tá pronto. Ficou pronto, Totô? Então vamos pegar? Então vamos. Tem que pegar o paninho. Fala pra galerinha pra não... Tá queimado. Sim. Será que vai ficar bom? Hum. Nossa Senhora! Você que fez, Totô. Não acredito. Deixa eu ver esse bolo que a Totô que preparou na cozinha dela. Vamos decorar? Vamos. O que que você vai decorar, Totô? Conta pra eles o que que é isso. Granulado, colorido. Ai que... Vou comer um pouquinho. Ah, você vai comer? Não vou comer não. Tem mais. Tem mais. Pode comer, amor. Vamos decorar o bolinho. Quem que vai provar depois pra ver se ficou bom? Você. Eu? Você é a cobaia? Chega, senão vai morrer de diabetes. Nossa, galerinha. Vou provar o bolo da Totô. Será que ficou bom? Tá pronto. Então me dá. Me dá, mamãe. Você é minha mamãe? Sim, eu vou dar na sua boca. Ai, meu Deus do céu. Será que ficou bom? Vamos contar. Um, dois, três e já. Nota 10, Totô. Nota 10. Uhul. Posso comer um pouquinho? Pode. Então foi isso. A gente mostrou a cozinha da Totô, né? Você vai comer mais? Você tá com fome? Se não, o seu homem não te dá a comida, não? Então esse foi o vídeo da cozinha da Totô. Se vocês quiserem que a gente mostre mais alguma coisa do seu quartinho, né, amor? Fala pra eles deixarem nos comentários. Mais comentários que eu gosto de coração de florzinha. Ela gosta de coração de florzinha, hein? Então vocês coloquem nos comentários coração e florzinha. Hein? Hein? Eu vou pegar o grama alado pra comer. Então se vocês gostaram... Uhum. Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal. E beijinho. E tchau, tchau. 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 Tchau.